Segunda parte Aqui estamos, para você que chegou no canal agora Meu nome é Maru De Maru, vivendo no mundo Meu nome é Maru, De Maru, bebidas Brasil Nesse canal aqui eu vivo no mundo Levando as belezas do Brasil e do mundo Para você que está em casa Aqui é uma caixa Marga de Palma Palma Forrageira Também tem um canal Maru Agropecuária Com Maru Pernambuco Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos mostrando A cidade de Sanharó, Pernambuco Passando na cidade de Sanharó Aqui é a cidade do queijo Pronto, aqui é a cidade do queijo A gente estava sentando naquela hora A cidade do queijo é essa aqui Aqui reproduz muito queijo Na época eram dois amigos aqui Bom, música, gente boa Estou comigo em Belo Jardim, Pernambuco Um abraço, meu irmão Aqui é Ricardo Tabosa de Kumaru Mandando um abraço para você aqui de Sanharó Faz só 30 anos que a gente se viu Voltaremos a nos ver Olha a planta aqui, como é bonita Essa planta aqui Como é bonita, minha gente Essa planta Olha o estado aqui O ginásio aqui Municipal de Sanharó Ginásio Municipal de Sanharó Ginásio Municipal de Sanharó Ginásio Municipal de Sanharó Professor Amaro Soares de Souza Escola Municipal Professor Amaro Você que é de Sanharó Estou dando valor aqui à sua cidade Mostrando para o Brasil e o mundo Participe do canal Faça com que o canal cresça Faça com que o nosso canal cresça, minha gente Esse aqui é contra a mão ou é mão? A gente tem que cair, já é para lá de novo? Cair não, meu amigo Ronaldão Oi, Sanharó 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 A Sanha e o Ró Sanha e o Ró Sanha e o Ró Ronaldão Dê um abraço aí, Ronaldão Oi, macho Prazer imenso aí Estamos aqui em Sanharó A palavra ali atrás é Sanharó É, todo mundo adentro Tanto andar Sanharó Ali a estação Eu quero que você participe do canal Se inscreva no canal Meu nome é Maru De Maru Vivendo no mundo Meu nome é Maru De Maru Bebidas Brasil Forte beijo no coração Estamos em Sanharó Pernambuco Terra do queijo Terra do coalho Olha ali, muito bonito ali Jesus Cristo ali Nos protege da nossa viagem Forte abraço do coração, minha gente Sanharó Pernambuco Alô, você Maru Vivendo no mundo Ronaldão Vivendo no mundo Sono Ronaldão Tomou 50 litros de cachaça Tá com sono Pente deus Tudo bem, Ronaldão Pode dormir É o mesmo preço De acordado Sanharó 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 Estamos saindo Você que é de Sanharó Que vive em outra parte do Brasil E do mundo Participe do nosso canal O canal é Maru Vivendo no mundo Eu levo as belezas do Brasil E do mundo Para você que está em casa Você só tem a ganhar Com nossas viagens Com o Brasil E do mundo Alô, você Pizzaria Tem outro cidade aqui para cima Estamos saindo de Sanharó Pernambuco Olha aí, Ronaldão Estou aí Olha aí, minha gente O cara cortando carne aqui Queijo Sanharó Pernambuco Vamos tomar água Aqui Vou parar ali, não parei aqui, né? Olha aqui em cima. Só para a gente tomar uma água e voltar, né? É. Aqui que não vai. Aqui. Estamos chegando aqui na terra, na região de Seró.